Como estudar mesmo estando desanimado ou desanimada? Quero conversar com você sobre isso hoje. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre estudar desanimada ou desanimada. Esse é mais um vídeo do Thaís Responde. Eu recebi essa pergunta e eu fiquei me perguntando. Gente, mas que desafiador. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você é identificar o porquê desse desânimo. Qual que é o motivo que está fazendo você ficar desanimada ou desanimada? É um edital que não sai? Ou então é uma crença de que você não vai dar conta? É um medo do incerto? É um medo do novo? O que é que já está te fazendo ficar desanimada ou desanimada? É o fato de não ter realmente um concurso palpável? De estar estudando ainda pré-edital? Ou num pós-edital muito apertado? Ou desânimo por estar desacreditado ou desacreditada do processo de estudos? Dos concursos públicos? De você? Primeira coisa que eu acho que você precisa fazer é identificar qual que é a raiz desse desânimo. Até para entender se faz sentido mesmo estudar. Porque talvez você vai entender que não. Não faz. Mas se você entende a raiz desse desânimo e percebe. Olha, eu estou desanimada porque eu acho que eu não vou dar conta. Será que a gente não tem que começar a trabalhar com metas palpáveis, reais e possíveis? É uma coisa que eu bato muito na tecla. Muitas vezes a gente quer insistir em algo que a gente não dá conta. Que está fora do que é possível a gente fazer dentro da realidade que a gente está. A gente quer fazer muito mais do que a nossa perna dá conta de andar. E é justamente por isso que a gente começa a se frustrar. E a frustração vai gerar o desânimo. Será que não está na hora de colocar o pé no chão? Será que não está na hora de a gente começar a refletir e resgatar o porquê que a gente está estudando? Que esse para mim já é o ponto dois. Muitas vezes você está aí estudando, estudando. Bate o desânimo. Você não estuda um dia. Não estuda dois. Quando assustou, deu uma semana, deu um mês. Você começa a colocar aquele tanto de desculpa para não estudar. E isso tem a ver com o fato de que provavelmente você se perdeu dentro do seu próprio processo de estudos. Você se perdeu no tarefismo e não consegue agora analisar. Parar para identificar por que foi que você começou. Será que não está na hora de resgatar? Qual que foi a minha motivação inicial? O que me fez iniciar todo esse processo? E eu sei que a motivação não vai fazer você estudar todos os dias. O que vai te fazer estudar todos os dias é a disciplina. Mas a motivação vai ser sim o pontapé inicial para que você possa caminhar. Nem sempre a motivação vai ser o suficiente para você estudar. Mas entender, resgatar qual foi a sua motivação vai fazer com que você ao menos desperte esse interesse de prosseguir. Muito provavelmente, né? E lógico, não tem como eu diagnosticar o desânimo de todo mundo ou o seu desânimo. Mas muito provavelmente, você deve estar se sentindo afetado ou afetada. Ou porque você não está conseguindo cumprir. E o fato de você não cumprir seu planejamento, seu cronograma. Ou as metas que você se colocou está fazendo com que você se frustre, você se desanime. Provavelmente, também pode ser questões relacionadas à reprovação e a desempenho. Isso tudo tem a ver com metas que você não está conseguindo alinhar a sua realidade. Ou então, porque você já não está vendo mais sentido. E se não está vendo mais sentido, tem que ir para o lado da motivação. Eu estou aqui nesse vídeo hoje para te dizer que não existe uma fórmula pronta, uma receita mágica para te dizer como estudar desanimado ou desmotivado. Eu estou te dizendo que talvez você tenha que entender o porquê que você está assim. Qual que é a raiz do problema? Para que assim você consiga atuar nele. Para que a partir do momento que você identifique o que é que está te fazendo ficar assim, que você consiga trocar, que você consiga mudar, que você consiga visualizar e vislumbrar possibilidades para transformar. E a motivação é sim aquilo que vai fazer nosso olho brilhar. E quando aquela motivação que você tinha em outrora já não serve mais, a gente tem que buscar identificar outras modificações. Opa! Outras motivações. E sejam elas motivações salariais, financeiras, dos benefícios, as atribuições do cargo, a carga horária menor, o órgão em si. E aí você vai ter que entender por que é que você quer fazer esse concurso para esse cargo. O que é que tem atrás do seu querer? Porque esse atrás do seu querer, isso que faz o olho brilhar, isso que faz você viajar pensando no dia da sua posse, é que vai te ajudar a deixar esse desânimo um pouco de lado. Vai ser para sempre? Não. É provisório. Mas é como se fosse um estartado processo. É como se fosse um pontapé inicial. Porque a partir do momento que você conseguir, de fato, visualizar o que você quer e você conseguir de novo resgatar aquele brilho no olhar, isso vai fazer você avançar. E aí eu sugiro que você busque vídeos, informações, conversar com outros concurseiros ou concurseiras que assim como vocês estão na caminhada e se possível até no cargo ou no órgão que você almeja. Porque assim você consegue nutrir pelo menos a sua motivação para dar conta de estartar o processo novamente. Sem desânimo, sem frustração, com ânimo para conseguir vencer tudo isso. Lembrando que eu te disse e repito, muito provavelmente o desânimo pode ter vindo de frustrações que você teve ou por reprovações ou por desempenhos não satisfatórios. Então você precisa alinhar a sua expectativa com a realidade, que é com aquilo que você dá conta de fazer nesse momento. Sabendo que sim, você pode progredir, você pode evoluir e inclusive é isso quem te busca. Mas tudo com calma, no momento certo e utilizando as estratégias corretas. Se você não consegue se planejar de forma adequada, não consegue pensar nessas metas, busque pessoas que vão te auxiliar justamente para que você consiga trabalhar metas e prazos e calcular cronogramas, períodos, tempos, formas de estudo que você de fato possa cumprir a partir da sua realidade, a partir do seu perfil e a partir do que você dá conta. Porque quando você tem um planejamento que se alinha à sua vida e à sua rotina diária, você tem muito menos chance de se frustrar e logicamente de desanimar. E assim você consegue prosseguir rumo ao que você almeja. Um processo de estudo de qualidade para que assim você alcance a cereja do bolo, que é a sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, eu te convido a deixar o seu like. Se você quiser conhecer mais sobre o meu processo de consultoria, em que eu monto pra você planejamento, cronograma, métodos, técnicas de estudo, é só me procurar. Aqui embaixo tem meu WhatsApp. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Então compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, no Instagram, compartilhe com os amigos, com a família, compartilhe naquele grupinho mais restrito que você tem, que você sabe que sempre tem alguém desmotivado, querendo desanimar, querendo desistir, pra poder dar um up pra essa pessoa. Se você gostou, deixa seu like e se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí